Pachorro solto na pista, eu já sei da tua origem Agora tô pra colando, dizendo pra que tem Maravilha pra trentar, se é maravilha pra trentar Meu peru ele tá gozoso, com vontade de comer Bussômen, 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 Bussômen Hoje no baile é lado demais Porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa Ela iria no popozão Do jeito que o ponte gosta Deixa que ver o que ela faz Quando ela passa Que mulher gostosa Deixa que ver o que ela faz O que ela passa Quem Deus quer ser Esquecer o que ela faz Quando ela passa Prazer que desse amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL